E começou hoje em Campinas o maior evento de empreendedorismo e inovação do interior, o Inova Campinas. Serão promovidas rodadas de negócios e apresentadas novas tendências e o potencial tecnológico da região. Nessa edição, três empresas estavam concorrendo ao Prêmio Empreendedor do Ano. A Lucimeire Ramalho está no Expo Dom Pedro, onde acontece o evento, e fala agora ao vivo com a gente. Lucimeire, já tem esse resultado aí do vencedor. Boa tarde a você. Oi, Karina. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade, primeira edição. Já tem o vencedor, sim, viu, Karina? Era entre as empresas Matera, com o Carlos André Guimarães, a empresa Saipet, com o Fábio Piva, e a empresa Rubox, com o Paulo Pinheiro. E o ganhador foi o Paulo Pinheiro, da empresa Rubox. Ele é o CEO da empresa, né? Essa empresa que desenvolveu uma tecnologia para captar os movimentos faciais e fazer, por exemplo, se movimentar uma cadeira de rodas. Por exemplo, um sorriso, essa cadeira anda. Então, uma piscadinha, a cadeira para. Então, eles inventaram essa parte aí na parte de inovação, né? Criaram essa tecnologia aí da inovação e foi o grande vencedor, o Paulo Pinheiro, da empresa Rubox. Mas não é só isso que tem aqui hoje na feira, não, viu, Karina? Tem muitas outras empresas que estão expondo e também o lançamento de um laboratório que vai funcionar dentro da PUC Campinas, que é o IoT Academy. Quem vai contar para a gente um pouquinho disso é o reitor da PUC Campinas, o Germano Rigazzi Jr. Professor, fala um pouquinho da importância de se ter um laboratório como esse lá dentro. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para a universidade é muito importante a criação desse espaço, junto com a IoT Academy, Internet of Things, que é a internet das coisas, que promove uma série de produções a partir de novas tecnologias que permitirão, então, as coisas se comunicarem entre si, né? Criando, assim, um ambiente de sofisticação tecnológica e promovendo também na universidade o encontro dos nossos pesquisadores e estudantes com empresários que têm interesse no desenvolvimento dessas novas tecnologias no contexto da internet das coisas. Bem, essa nova tecnologia, como a gente pode constatar, ela está no contexto de um movimento que já é intenso no mundo inteiro, que é a Quarta Revolução Industrial. Então, é nesse contexto que devemos entender a importância da internet das coisas e a importância da universidade promover isso dentro dos seus projetos de ensino, pesquisa e extensão. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Tá aí, Karina, mais uma inovação chegando aí para a cidade de Campinas. É com você. Muito obrigada, Lucimeire, falando ao vivo de Nova Campinas. Lembrando que o evento acontece hoje e amanhã no Expo Dom Pedro, que fica na Avenida Guilherme Campos, número 500, dentro do Shopping Parque Dom Pedro.